E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo hoje eu vou mostrar pra vocês o mais um recebidinho da Growth. Recebidinho nada, né gente? Que se não fosse eu trabalhando lá em sala de aula, recebendo salário de professor, isso aí nada seria possível, né? Mas enfim, galera, comprei aí na Growth esse U-A de baunilha, eu gosto muito dele. Ele é muito bom, né? A segunda vez que eu compro, gosto bastante, coloco uma fruta, bato no liquidificador e aí já foi ali a janta, né? Já desce a janta. Proteína, né gente? É sempre bom você tomar antes de dormir, pra evitar ficar com fome de noite e tudo mais. Eu faço, eu gosto muito da vitamina do whey com maracujá, eu acho que a combinação é muito boa, fica ótimo, fica bem assim, tipo sorvete, sabe? Mesmo. E aí, eu tava olhando aí, né, as vitaminas e tudo mais, os negócios que tem nele, que depois inclusive eu tenho que até pesquisar. Tem gente que é fã de whey, tem gente que não gosta, tem gente que não fica sem. Eu quando eu tenho dinheiro assim, eu vou lá e compro, sabe? Mas quando eu não tenho, aí eu fico só na proteína mesmo do ovo e do frango, enfim. Aí galera, eu comprei esse whey e comprei algumas vitaminas também que eu tava sem, né? Não deu pra comprar. Aí gente, olha só, eu comprei essa beta-alanina pra ajudar nos treinos, né? Aí você toma seis cápsulas no dia. E aí você tem um treino, assim, bem bacaninha, sabe? Eu troquei minha ficha, né, da academia. E aí eu comprei essa beta-alanina aí pra poder dar aquele up, né? Aí comprei também algumas vitaminas. Comprei vitamina D. A vitamina D é muito boa, gente, na Growth, né? E ela é um preço acessível. Então eu comprei. Aí esse multivitamínico aí também. Depois eu tenho que até pesquisar também, gente, porque ainda não deu tempo pra gente pesquisar. Mas ela é muito boa, sabe? Essa vitamina, essa multi da Growth. E essa vitamina D que eu tomo, que ela vem em 120 cápsulas. E também a outra que eu tinha comprado, gente, era a beta-alanine. Ela era mais barata, só que não vale a pena, tá? Nossa, é o ó. Não vale a pena, não funciona. Não dá aquele comichão, né, que a gente tem que dar. Eu acho que é uma versão mais diferenciada, né? Inferior, na verdade, por conta do valor. Aí eu comprei a outra. É o multivitamínico Whey. E agora é tomar, né, gente? Vou abrir pra vocês. Vem lacrado, né? Eu gosto muito da Growth. Na verdade, quem que me indicou foi minha irmã, quando eu comecei a treinar. E aí ela me indicou e aí eu comecei a tomar. Ah, e depois não parei, eu só paro. Ah, inclusive tem creatina que eu já tinha, né? Então tá lá no armário. Aí eu não mostrei, não. Mas eu tomo creatina multivitamínico, a vitamina D e essa beta-alanina e o Whey, né? E aí eu faço esse esquema aí, gente. Vou dividindo as cápsulas, né, durante o dia da beta-alanine. E é isso. Aí esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Comenta aqui embaixo qual suplemento você usa. Se você não usa, você fica à base do café e do frango, né, gente? Que tem gente que é só, que prefere assim. Mas eu suplemento porque a gente não dá conta, né, gente? De suplementar todas as vitaminas que é necessária. Aminoácidos, essenciais, né? Inclusive, a correria do dia a dia é bem complicada. Mas é isso aí, tô mostrando, né, as cápsulas que eu vou tomar. E é isso, beijão. E até o próximo vídeo.